Olá, aqui é Rafael Magalhães, dos agentes do marketing digital e queria falar sobre algo que vem acontecendo e o que eu ando observando, que as pessoas estão fazendo e na verdade, acabam prejudicando a elas mesmas muita gente consome muitos cursos de marketing digital no Brasil e no mundo, mas vamos falar de Brasil muitas pessoas acabam comprando os cursos e uma parte delas coloca em prática, as outras não, tudo bem mas essas que estão entrando em prática estão levando um problema para frente que está acabando prejudicando elas geralmente com afiliados, vamos falar um pouco de afiliados eu venho recebendo e-mails de várias pessoas, vários afiliados diferentes com o mesmo texto do e-mail a pessoa só muda o nome, só muda a parte do endereço embaixo mas tudo igual, o corpo do e-mail igual o Olá, aqui é fulano, igual e realmente copiando exatamente o que o produtor faz tudo bem que muitos produtores ajudam muito, muito os seus afiliados e coloca lá uma central de afiliados, exemplos de e-mails que devem mandar e tudo isso e tudo mais porém, as pessoas têm que entender que isso aí é um modelo é claro que você deve seguir uma metodologia porque as metodologias são comprovadas daquelas pessoas que testaram porém, você não deve copiar e colar os textos dos seus produtores e de outros afiliados pessoas como eu, que muitas vezes cadastram na lista de várias pessoas para ver como elas estão se comportando acabam recebendo e-mails duplicados somente mudando o seu nome lá em cima no momento que você vê isso a gente fala, olha, isso aqui não é autêntico isso aqui é uma cópia então, muito cuidado quando você for mandar esses e-mails seja você mesmo olha, entenda o que o seu produtor está fazendo entenda o que a pessoa que mandou o e-mail está fazendo que gatilhos mentais ele está utilizando em que local ele está utilizando esses gatilhos mentais e esses gatilhos mentais vai servir para qual ação legal, você entendeu isso você vai poder produzir os seus e-mails com a sua linguagem do seu jeito e mandando para o seu público algo autêntico e não somente uma cópia querendo gerar somente vendas a dica é essa que eu tenho observado muito se você está fazendo isso cuidado, porque você pode acabar se prejudicando muito como um copiador digital espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo, curta aqui nesse vídeo, assine o canal que eu vou trazer muito mais dicas diretas e importantes sobre o seu negócio digital muito obrigado tchau, tchau Olá, aqui é Rafael Magalhães dos agentes do marketing digital e queria compartilhar algo que eu venho recebendo venho vendo Olá, aqui é Rafael Magalhães do marketing Olá, aqui é Rafael Magalhães dos agentes do marketing digital e eu quero compartilhar algo que eu venho observando nesse tempo que recebo o e-mail das pessoas ng Guru